A pergunta hoje é da Carla Lenn. Quais aplicativos para edição de fotos e stories que você utiliza? Essa pergunta de aplicativos é muito recorrente e eu vou ser muito sincera, eu uso muito pouco aplicativo. Existem aqueles mais tradicionais que eu tenho sempre à mão ali no celular, tipo o InShot pra vídeo que as pessoas gostam, o One Fold pra stories, um Peaky College da vida muito simples, mas não é uma grande preocupação pra mim. A maior preocupação é o conteúdo. Hoje, as minhas artes, eu tenho um designer, então é tudo feito mesmo em Photoshop, de forma profissional, não é aplicativo. Mas se eu fosse utilizar um aplicativo, eu usaria o mais fácil de todos e o que todo mundo conhece, que é o Canva.com, e que também tem pra celular e é fantástico. É como se fosse um Photoshop pra leigos. A única recomendação que eu dou é que você não fique variando muito os tipos de templates, porque senão cada hora é uma cor, cada hora é uma tipologia, cada hora é um padrão. Então vá lá, escolha o seu padrão, monte o seu pequeno enxoval de posts com os tipos de coisas que você gosta de fazer e pronto. E a partir dali, você segue sempre esse padrão, variando entre três, quatro tipos de posts que não são idênticos, pra você não ficar com o feed todo com a mesma cara, mas que conversam entre si. Ou seja, existe uma padronização, uma harmonia visual naquilo ali. E pros Stories, eu gosto mesmo de usar os recursos do próprio Stories. E é claro que de vez em quando eu uso alguns desses de templates, e aí eu vou dar uma dica. Se vocês querem achar aplicativos exclusivos para Stories, vão na Google Play ou na Apple Store e digita assim, Stories. Vai ter um monte de aplicativo. E aí eu não gosto de muitos. Quando eu gosto de um, eu fico com aquilo por um bom tempo. Menos é mais em termos de aplicativos. Ok? E os meus vídeos, na maioria, são feitos por um videomaker no Adobe Premiere, que é um software de edição de vídeo mais profissional. Mas quando eu preciso fazer no aplicativo, eu uso o InShot Video, ou eu uso o VideoLip, ou eu uso o Vue Editor, e tem muitos outros. O que eu sugiro é que você use sempre o mesmo, porque você vai ganhar uma certa habilidade com ele, e cada vez você vai fazer mais rápido. Ok? Então, sobre apps é isso aí. Faça a sua lista pequena, menos é mais, ganhe habilidade naqueles que você escolher, e não é isso que vai fazer você ganhar o jogo. O que vai fazer você ganhar o jogo é o seu conteúdo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.